Descubra quais são as curiosidades mais interessantes e emocionantes da Bíblia no próximo artigo. Você poderá conhecer alguns fatos curiosos sobre este livro, considerado o mais famoso e mais vendido da história. Não perca! Antes, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê seu like e nos ajude a crescer. Deixe seu comentário. Compartilhe nossos vídeos para seus amigos. 1. A Bíblia é um dos livros mais antigos que existem. Poderíamos dizer que uma das principais curiosidades da Bíblia tem a ver com sua data de criação. Muitos pesquisadores concordaram em descrever este livro como um dos mais antigos de toda a história. Os textos que encontramos incorporados na Bíblia aparecem muito antes do papel e até do lápis. Antes de a Bíblia ser colocada no papel, sua escrita já existia. A forma como foi escrito foi através de pergaminho ou tiras de papiro. Por isso, a Bíblia é considerada um dos livros mais antigos do mundo, embora haja quem diga que as frases de Homero são ainda mais antigas. 2. O nome da Eva é muito especial. Outra das curiosidades da Bíblia tem a ver com o nome de Eva. É um nome relacionado mais do que qualquer coisa a um verbo do que a um substantivo. Há quem ouse dizer que seu significado é viver e, aplicado a Eva, seria aquela que dá a vida. Muitos dizem que Adão lhe deu esse nome, pois ela seria a mãe de todos os humanos que habitarão a Terra, algo que ele não poderia ser. 3. Golias não morreu como a maioria lembra. Quem não leu a interessante história de Golias? É um dos mais famosos que podemos encontrar na Bíblia. Ele era um homem corajoso, forte e corajoso que perdeu a mais importante de suas batalhas contra um jovem indefeso, mais solidário, chamado David. Muitos acreditam que este foi o fim de Golias, mas não é. Basta pesquisar a palavra de Deus em Samuel capítulo 17 versículo 48 ao 51 para entender um pouco mais da verdade. Lá podemos descobrir que Golias acabou perdendo a vida por causa de sua própria espada. Você não sabia disso, certo? É uma das muitas curiosidades que encontramos na Bíblia e uma das menos conhecidas. 4. De onde vem a palavra Bíblia? Embora seja curiosa e de difícil compreensão, a palavra Bíblia não está refletida em nenhum dos parágrafos ou páginas que fazem parte deste texto. A palavra Bíblia vem do grego e seu significado é papiro para escrever. Acreditar-se que Constantino tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer uso desta palavra. O curioso é que Constantino nunca foi um homem católico. 5. Deus sempre foi um pouco severo com seus profetas. Alguém que conheceu muito bem a Deus foi o profeta Isaías e teve precisamente que viver muito de perto o modo como Deus deu ordens e mandatos aos seus profetas. Isaías recebeu de Deus uma das ordens mais controversas de toda a Bíblia, que ele cumpriu integralmente e andar nu e descalço por 3 anos. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê seu like e nos ajude a crescer. Deixe seu comentário. Compartilhe nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo.